Há curso ao lado de federações e estudo-fatos que há de uma necessitação junto ao prédio da gestão territorial, e por favor, a mobilização nacional e tem como objetivos que escolham solidarizar uma comunidade e apontem-se a depender de autos e educações dos caras de dores. A central organizou uma panciária que está entre o prédio do INSS próximo à Prefeitura. As educações estão no limite de 40 horas para a jornada de gestão nacional, estender a redução dos caras novos, o fim do fator prevencial e a destinação de 10% do produto do parque bruto para a educação, dentre outras. A CURTE também contesta o projeto de lei que autoriza o terreno de autos no serviço público e a proposta tramitando a compreensão do INSS. A partir desta semana, as vendas de antibióticos deverão ser registradas pelas farmácias do sistema natural de denunciamento de produtos contra o manual de ser plantado pela MISA, um sistema que já é utilizado para controlar a vena de limpa e o próprio que desfile de medicamento. As farmácias e drogarias vão ser obrigadas a se adequar ao Sistema Nacional de Renunciamento de Produtos Controlados, que prevê o cadastro de todos os usuários que compram medicamento. O registro deve informar, além dos dados do paciente, a prescrição, o nome do médico do antibiótico receitado, a posologia e a duração do tratamento. O objetivo é evitar a automedicação e o uso indiscriminado de medicamentos. Essa medida, no sentido de ter um controle melhor, um controle sanitário, vem, então, a melhorar uma questão de saúde pública. Permite, então, que por meio desse monitoramento, desse registro, a gente possa permitir, além de ter um uso melhor, mais adequado, seja apenas por percussão médica desses medicamentos, evitando, talvez, com a questão de toxicidade, também nós podemos ter a chance de reduzir a incidência de resistência frente aos antimicrobianos, que não para de aumentar o monocônio. A questão do uso indiscriminado e irracional do medicamento, que é o que é um processo que acontece no Brasil, tem que ser contido. O Sistema se vê com muitos bons olhos, até porque nós temos que ter, pelo menos, que para nós, que a embrulgaria, acima de tudo, o que está relacionado com os paulantes. A transmissão dos dados deverá ser feita semanalmente. Para o usuário, não haverá mudanças. As informações são onde isso está querendo ocorrer, as informações de estética e idade do paciente que usa antimicrobianos. Místeres falam que vão fazer estudo epidemiológico de que não é o usuário do antibiótico. Isso seria racional, isso é racional. Sim, existe quantidade de antibióticos que é usada mais do que uma, umas distâncias mais do que outras. A categoria da educação para ter se suspender o atendimento para o usuário dos planos da ordem no dia 25. Estão pretensos para testes atendentais e editais, como tudo que os profissionais definem como abusos praticados pelas operadoras. A mobilização está no conto do terceiro âmbito consigo-se. Os melhores pedidos são de ajuste dos valores das fontes e o crescimento. Os pacientes dançados, para a data de horário remarcados, os casos sem rendimentos, que eles têm a experiência, vão ser atendidos normalmente. Procon empresários e os hospedais que discutem por que as desonerações da cesta básica ainda não estão sentidas pelos consumidores. Uma das questões apontadas é de que os impostos periais não constituem o único fator a levar em conta para o preço final do produto. Apesar das desvalorações de produtos das cesta básica, anunciadas pela presidência de lula ou nascente, a mobilização dos preços, principalmente dos experimentais, não está sendo perseguida pelo consumidor. da sociedade, não está sendo português e por mais de 200 anos. A desvaloração dos bolos da cesta básica foi anunciado hoje pela manhã o fórum estadual de defesa do Conselidor, uma espécie de proporções doeste do portamento porto aléerto, de preferência, de ser só um fator para a gente, ou menos e menos, para discutir quais medidas podem ser adotadas, com o objetivo de reduzir o valor dos produtos das costas básicas. O consumidor fica naquela dúvida. Olha, o aluno foi feito, ouve a desligação, vai ter redução, mas aonde que ela está ocorrendo? Na prática, ainda, o consumidor não percebe isso. Então, na primeira ação, existem muitos prazeres que temos para discutir. E uma segunda, que os alunos depois da questão dos consumidores devem desencargar, é um processo que acompanha um momento de fiscalização. Então, que isso realmente não fique apenas do ponto de vista retórico, mas que possa ocorrer na prática. E se isso não ocorrer, quais são as razões que existem com isso? A vantagem de explorar vai ações do preço como de uma relação, por exemplo. Os preços que valiam, porque tem várias fotos nos planos que a gente tem que a preços da homem clube e com a preços que eles vivem. Então, para uma vez, se a gente tem um estado do que o João Criaco, não existe um número de castigos recebidos que mostra que o preço que o João Criaco saiu. Você poderia se o João Criaco ficaria? Não, talvez as portas já perdem de um número que tivesse menos, se o João Criaco, se o João Criaco tivesse polido. Não houve desvaneir a questão naquele produto, mas motivar pelo evento que eu avore-se todo do posto final do consumidor. Para o representante da fiscalização e na lista de supermerdados, o consumidor já percebeu o menor preço que alguns produtos da cesta básica. Outros nítulos vão ter o valor reduzido depois que que ele lê os estoques. Por exemplo, o produto dos únicos estórios. Os supermerdados normalmente mantêm o estoque destes produtos e a reposição deles nem está entrefeita de imediato. Muitas vezes demora 30 até 60 dias para que haja a recomposição do estoque. E a devaluação nestes produtos talvez chegada particularmente de houver a reposição do estoque. E que o produto que estava dentro dos supermerdados voa bem o tributário e não tem como você baixar o preço dos produtos que nós teremos uma curva direta para o próprio ministro, para o investimento. Também neste mês, líder da visita Vila Dirque, eles estão à espera de viver acertamento do clã na atual situação. No tamanho de hoje, a questão do defensor-consumidor, gerente-se mandando a visita, o conservador, a corrupção da câmara de vereadores e todo parênteses, vocês vão dizer, para o local. A oportunidade de morar em um entorno regularizado está longe para alguns moradores da Vila Dirque. Seu volta aí, pescadal-se no departamento municipal de educação, o que garante uma moradia no reassentamento da prefeitura. Mas eles não aguardam as três delas por isso. O que é que a gente tocou, não é o que? A tábua não vai fazer mais nada. Essa casa aí tá suculitada e mora tudo dentro do tal. Entra a água deslocada e tem que ver todas as coisas assim. Então, então, por aí, uma escuridão aí, vem, tá o robô do livro da mãe aí, de mim, eu vou dar umas três vezes aí. Marilhas inteiras estão sendo realocadas, porque das obras da da Copa do Mundo. Nesse caso, a ampliação do aeroporto escaldar do filho. Bom, pra ver, eu vou ter que tirar mais daí igual, é um brinqueteiro, um brinqueteiro, um brinqueteiro, um brinqueteiro, um brinqueteiro, um brinqueteiro. O cadastro para ter direito a moradias foi realizado em 2005, quando Triciane ainda era uma adolescente. Esse que era no cadastro? Eu era de menor? Ele era de menor. Agora, agora, nós estamos de menor. Agora, a gente não tem o direito de ganhar a casa, porque quando eles fizeram, foi em 2005 e agora, depois do mundo já cresceu, todo mundo tem uma casa para a família, mas agora ninguém tem cadastro. Esse projeto, ele já está esgotado, ele já foi feito o cálculo para esses cultos de atendimento, porque esse cálculo já está devidamente contemplado e essas famílias terão que procurassem outra forma de atendimento em outros programas. Não, enquanto as 22 caças já foram ocupadas por moradores da cidade de Madrid, lá no Conjunto Educacional Torpo Novo, na zona norte da capital. Ainda nós, com 554 comunidades. Para nós, 1.500 famílias. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores da capital visitou a comunidade e tomou a providência sobre o que viveu. Foi muito informado com todas essas famílias que estão nessa situação. Na área da antiga educa, que não estão encontradas na nova educa e que são famílias que estão realmente, não, que estão na situação absolutamente desumana. As morais dias para as famílias da cada sala de esterão entre eles, até os julgamos pelo menos 3 de 2 de junho de 2014. A seguir, nós comemos... ... ...